Meu amor Quando eu canto a minha voz não chega a ti E o silêncio ganha a voz dentro de mim Meu amor Mas eu não vou calar eternamente Vou correr a ti Vou viver contigo Vou cantar pra ti esta canção Que saiu do fundo do meu peito Vou dizer pra ti não tem mais jeito Vou viver contigo Meu amor Eu vou te contar Não suporto Mas eu não vou calar eternamente Vou correr a ti Vou viver contigo Vou viver contigo Vou cantar Vou viver contigo Vou viver contigo Vou viver contigo Vou viver contigo Vou viver contigo